O João Vitor de Calcanhar agora já anda vínculos na vento na área Bonita! Coração! Coração! Coração é bom! É o bom do Pedro de Cain! Não! É! É do Vasco! É do Vasco! Ouro de ser a Dora Norte! Ouro de ser a barreira do Vasco! Seja bem-vindo ao território Xil! A casa do legítimo clube do povo! Agora é pra acreditar até o final, Vasco! O Vasco está viva na Copa do Brasil! Bonita! Eu nunca! Eu nunca! Eu nunca! Critiquei fora o Vasco! O Sininho aí! O Vasco é o time da virada! O Vasco é o time do amor! Comidão a Brugues faz explodir! A maravilhosa torcida Cruz Valdina! Em todo o planeta, cara! O Vasco é pra quem acredita! Bora, nós! A virada, Vasco! Comidão Rodrigues! Bate! Bate! Bate no peito! O Vasco diz assim, ó! Eu sou o Vasco, galera! Tamo no game! O Vasco é pra quem acredita! É o time da virada! Comidão Rodrigues coloca no placar atrás agora! Vasco na Gama 1! Atlético Paranaense também 1! Chegou a hora! É o gol do Vasco agora! Agora! Se liga aí! É escaneiro mais que o Partiu Lucas Friton! Vem cruzamento, a bola pelota, o cabeçal! É dentro! É dentro! É dentro! É dentro! Vá! É do Vasco, galera! É do Vasco na Gama! O orgulho de ser só na noite! O orgulho de ser barreira do Vasco! Respeite o gigantesco! Vasco na Gama! O Vasco é o time da virada! O Vasco é o time do amor! O Vasco é pra quem acredita de verdade! Meu parceiro! A energia desse lugar é transcendental! É surreal! Respeite a barreira do Vasco! É a casa do legítimo clube do povo! Isso aqui é o Vasco na Gama, meu parceiro! Cara! Que energia esse estádio! Quando quer virar um jogo, ele vira! Hugo Moura! Eu te amo! Eu nunca critiquei, meu parceiro! Eu peguei a senha! E eu te peço perdão! Eu sou o primeiro da fila! Vasco na Gama! O clube gigantesco! Pode falar o que quiser nesse lugar! Respeite a barreira do Vasco! Casa de pessoas maravilhosas! E o último estádio raiz do Brasil! Aqui tudo é diferente! Aqui o amor dessa torcida é diferente! Quando essa torcida quer virar um jogo, isso vai acontecer! Que é orgulho de ser Jona Norte! O orgulho de ser Maiera do Vasco! Pelo a São Januário! Pelo dinantesco, o Vasco na Gama! O Vasco é pra quem acredita! O Vasco vira! A Tura sunta! Não! O Vasco virou de novo! O Vomoura! Vai regimesем! Acabar! É maravilhosa a torcida da chameira! Em todo planeta, cara! O Vomoura! Coloca no placarapaz agora! Agora, Moscão na G1 é 2, Moscão na G1 é 2, Atlético Paranaense 1, bate, bate no pé, tudo assim, ó, eu sou Moscão, galera.